Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre como tem sido a relação com a comida nesse tempo de pandemia. Acho que muitos já devem ter se deparado em ter buscado, recorrido em algumas receitas do tempo da avó, de vocês, bisavó, mãe, pai, enfim. E por que será que a gente está nesse momento buscando essas receitas? Tem uma explicação. O nome disso são as comidas que a gente chama de comfort food, que trazem conforto. Nesse momento onde os nossos pensamentos estão a mil, que ainda não estamos mais estressados com o confinamento. Então a gente acaba recorrendo a algumas receitas que acabam lembrando do nosso tempo de infância, que traz aquele cheirinho gostoso, aquela receitinha que tem um sabor especial. E hoje eu trouxe uma para vocês. Eu sempre tive um contato muito forte com a minha madrinha, desde pequena. E ela sempre fez uma receita, aquele famoso bolo de cenoura. E toda vez que eu como, eu falo que tem sabor de madrinha, sabor de infância e um sabor muito especial. Então vou até terminar aqui a receita conversando com vocês e falar para vocês da importância desse momento. Que às vezes algumas receitas que a gente esteja fazendo para os nossos filhos menores nesse momento, lá no futuro eles vão lembrar de um tempo difícil que a gente passou e o como a comida foi importante. porque vai remeter a afeto, aqueles momentos que passávamos em família, que tinha um gostinho e um cheirinho muito especial. Qual é a comida de vocês que traz essa sensação? Qual é o comfort food de vocês? Quando a receita ficar pronta, eu mando uma foto e compartilho com vocês, tá bom? Um beijo e até mais!